Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir um empréstimo online fácil, mesmo que você seja negativado. A dica que eu vou compartilhar com você nesse vídeo serve para qualquer tipo de pessoa. Na verdade, essa dica é uma forma simples e garantida de você conseguir um empréstimo mesmo tendo nome sujo e eu vou te mostrar o passo a passo completo dessa dica, combinado? Mas é importante você ter paciência, porque ela pode demorar um pouco para funcionar, ok? E também nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 sites que fazem empréstimo para negativado. Ou seja, se você quer saber quais os melhores sites para empréstimo online, eu vou revelar para você nesse vídeo, ok? E não para por aí, também nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma dica bônus que vai fazer total diferença na sua vida financeira. Mas essa dica eu só vou revelar no final do vídeo, por isso assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, faça isso agora e também se inscreva no canal, porque aqui a gente produz conteúdo de muito valor e que realmente vai te ajudar, ok? Bem, o primeiro passo para você conseguir empréstimo mesmo negativado é você ser correntista de algum banco, de preferência de dois bancos, um físico e outro digital. Depois eu vou te explicar o porquê de dois bancos. Mas aqui uma observação importante. A dica, a estratégia que eu vou compartilhar com você não funciona com um banco que você tem restrição. Ou seja, você precisa ter uma conta corrente em um banco que você não tem restrição, tá ok? Vários bancos hoje permitem que você consiga abrir uma conta, mesmo sendo negativado. O único problema nesses casos é que você poderá ter algumas restrições, como acesso a cheque especial ou cartão de crédito. Mas até aí tá tudo bem. Fez o primeiro passo, que é ter uma conta corrente em dois bancos. Agora vem o segundo passo, que é enquanto correntista desses bancos, você precisa movimentar e fazer transações com sua conta pelo menos uma vez por semana. Isso é super importante porque quanto mais você utilizar a sua conta corrente, mais o banco conhece você, mais ele conhece o seu perfil. E tudo isso vai gerando mais confiança por parte do banco, já que você é um cliente do banco. Na verdade, mais do que isso, você é um cliente ativo dele. Um cliente ativo é aquele que utiliza regularmente um serviço. E quanto mais ativo você é para aquele banco, mais confiança você ganha dele. E com a confiança que você ganha do banco, você também vai ganhando mais créditos com ele. Até chegar a hora de que vai ser possível perder o seu empréstimo, mesmo que você seja negativado. Ok, o segundo passo é você fazer movimentações em sua conta corrente. Mas caso você queira acelerar ainda mais esse processo e ter resultados muito melhores, é interessante você aplicar o terceiro passo. Mas antes de eu falar qual é esse terceiro passo, eu quero te avisar que no final do vídeo, eu vou compartilhar uma dica bônus, especialmente para você que é negativado e deseja sair dessa situação. Por isso, continue assistindo esse vídeo, tá bom? Bom, o terceiro passo é você usufruir ainda mais dos serviços do seu banco. Um desses serviços é a portabilidade de salário, no qual você pode estar trazendo o seu salário para o banco que você quer criar esse relacionamento. Praticamente todos os bancos hoje fazem essa portabilidade de salário e tudo é 100% grátis. Tem até bancos hoje em dia que oferecem um cartão de crédito para quem faz a portabilidade. O PagBank é um deles. Outro tipo de serviço que você pode estar usufruindo do seu banco e que também vai te ajudar a ter mais confiança dele é guardar dinheiro. Se você conseguir guardar 50, 100 ou até mais, já funciona, tá? A ideia aqui é você guardar dinheiro no seu banco para que ele entenda melhor o seu perfil. E não só isso, ele entenda que você está tentando melhorar as suas finanças, mesmo sendo negativado. E se você ter essa disciplina de guardar dinheiro no seu banco mês a mês, por mais que pouco que seja, isso vai te trazer ótimos benefícios no médio e longo prazo. E um desses benefícios é que você fortalece ainda mais o seu relacionamento com o seu banco. E lembre-se, quanto maior esse relacionamento, mais créditos ele vai te dar, mesmo se você tem o nome sujo. Mas de novo, tudo isso que eu falei, você deve fazer com um banco que você não tem restrição, tá? E lembra que eu falei pra você que você precisa ter conta em dois bancos? Um no físico e outro no digital? O motivo disso é bem simples. Você não fica dependente somente de um banco. Afinal, cada banco tem políticas internas diferentes. E pode ser que pra um seja mais fácil liberar crédito pra você do que pra outro. Faz sentido pra você? Então, crie esse relacionamento com os dois bancos, um físico e outro digital, porque assim suas chances de conseguir um empréstimo online serão muito maiores. E lembra que no começo do vídeo eu falei que iria compartilhar três sites que fazem empréstimos para negativado? Pois bem, o primeiro é a Lendico, que hoje é uma das principais fintechs de empréstimo pessoal do mercado. A segunda é a Creditas, que é uma das principais plataformas online de crédito do Brasil e que também faz empréstimo para negativado. E o terceiro site que faz empréstimo para negativado é a Empréstimo Sim, onde acessando o site deles você já consegue simular o seu empréstimo e ver o quanto de juros você vai pagar. Vou deixar na descrição o site oficial dessas três empresas pra você conhecer melhor, ok? E agora eu quero deixar uma dica bônus pra você. Essa dica é pra você que deseja limpar o seu nome de uma vez por todas. Essa dica vai fazer você limpar o nome sem você precisar pagar nenhuma dívida. Acredita? Sim, isso é possível e você vai saber como. Pra não estender muito esse vídeo, eu resolvi deixar essa dica em uma outra página. Vou deixar o link dessa página no primeiro link da descrição, combinado? Basta você acessar a descrição e clicar no link que automaticamente você já cairá na página. Ok, então vai lá na descrição e acessa agora o primeiro link. Um grande abraço e até mais!